Fala aí pessoal do youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal Onde estamos aqui com o nosso personagem totalmente começando, né mano? Vamos que vamos, o bagulho é louco, o processo é lento Bom, estamos aqui no servidor de PS4, o pessoal tinha pedido, achei um servidorzinho bem bacana aqui, um servidor 5x, né? E vamos ver o que acontece, vou mostrar aqui para vocês, é 5x mesmo, não pega muita coisa, só as badeiras aqui que está pegando 20, cara Que é estranho, e o servidor é Ragnarok, cara, eu não sei qual é que é o servidor aqui, mas vamos que vamos Bom, gostaria de estar falando para vocês, muito obrigado pelo feedback, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo aqui no servidor Bom, no servidor não, no canal, bom, estamos aí tentando fazer tudo acontecer e bora para o vídeo, mano, vamos fabricar aqui Mano, é o seguinte, cara, o bagulho está ficando cada vez mais complicado, o servidor tem uma configuração bacana, né? Logicamente que algumas configurações foram implementadas aí, daquele sistema do Stark, né? Que é o sistema de pilha de itens, e também o sistema de desbloqueio de todos os itens por level, que é muito bacana Chegou no level 12, desbloqueei essa fileira, chegou e tal, e assim por diante, vai indo E uma das coisas que eu achei bacana é o seguinte, galera Está tudo desbloqueado aqui embaixo, aqui ó, a parte do nosso amigo Tech Tier Está tudo desbloqueado, tudo, 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 tudo mesmo, tá? Então, isso aí vai dar bacana, vai dar para estar utilizando muitas coisas aqui Então, bora para o vídeo, não se esqueça de deixar o like favorito, se inscrever no canal de metade Vamos junto, herói de bobo, que bobo, que o bagulho é louco, processo é lento, vamos formar aqui Vamos dar uma de louco aqui, formar o máximo que der aqui Por quê? Porque eu estou sem base, sem nada, estamos no level, que level que eu estou? Level 10? Level 11? Level 11, galera, level 11, level básico aí Já subimos mais um level, vamos ver o que acontece aqui, a gente vai desbloquear mais coisa Mas eu vou deixar aqui, para mais itens virem, né? Vamos fazer aqui nosso machado, duas Spears aqui, para a gente já estar começando Opa, o que é isso, cara? Não é buscar nada não, quero ir no inventário Vamos colocar aqui o machadinho aqui e vamos colocar Spears junto lá, para não ter problema Vamos farmando, eu vou aumentar um pouquinho o peso, né? O peso, a gente está precisando de mais peso aqui Estamos com mil de peso, vamos colocar mil e pouquinho a mais ali, vamos lá Então, bora para o vídeo, galera, é o seguinte Muitos de vocês estavam pedindo para eu voltar para o canal Volta para o canal, volta para o agulho, está ficando complicado Aí você e a gente gostam do seu canal E tal, e coisa, e coisa e tal E bom, vamos voltar então, né? Vamos voltar e vamos ver qual é que é Mas é o seguinte, galera Não será aqueles vídeos contínuos, né? De sempre, aí vamos... Vem cá, cola aqui, mano Eita, no pé do rabo Eita, olha aí, Dodô, monstro, cara Level 247, você está maluco, velho Vamos pegar um pouquinho de couro aqui Só peguei um pouquinho mesmo, vem um pouquinho Vamos pegar couro, vamos pegar todos os itens necessários O trike está brabo, o trike está parrudo ali Vamos sair fora dele Porque é o seguinte, aonde tem trike atacando Tem algum bicho atacando trike, entenderam? Ha, tem lógica, não tem? Então bora aí, vamos ver Seguinte Como é um servidor 5x, os itens não vão vir Ah, Deus dará muitos itens Vem itens básicos, alguma coisinha aqui, outra ali Quando eu digo itens básicos, galera Para vocês entenderem É que tipo assim, está vindo Por exemplo, eu bato na pedra, bato em item Aqui, o outro, vem pouca coisa, entendeu? E aqui tem bicho atacando novamente Aqui o Parasauro, é isso? O que está atacando o Parasauro aqui? Ah, mano, você é louco, velho Tem um Dilo ali, atacando Ainda bem que ele foi embora Está atacando o outro lá, não quis eu não Viu que a carne era magrela, viu que o negócio não era gostosinho Então vamos que vamos Ah, Betray, esse servidor aí, o que que é, mano? Esse servidor é PVP, cara Eu acho que, tipo assim, né? Vamos ver até que ponto vai E o servidor, por enquanto Quando começou, está com três dias Eu estou explorando ele Ele vendo como é que está a situação Oh, tem caixa de loot aqui Tem caixa de loot Vamos pegar o loot Opa, lança Vamos pegar a besta, a bossa A besta aqui, pega aí Vamos pegar mais coisa aqui Eita, vou ficar pesado Vou ficar pesado, mano Mas vamos que vamos Vamos pegar os loot aqui Isso aqui vai ajudar demais, cara Loot inicial é bom demais, cara Vamos ver o que Vamos ver, vamos ver o que a gente pegou aqui Ah, peguei espada, mano Você é louco, velho Colocar a espadinha aqui Peguei uma besta ali Ah, aí sim, ó Tem bastante coisinha que a gente pegou, cara Vou colocar o escudo aqui no braço dele Eu nunca usei esse escudo de madeira aqui, mano Vem cá Ah, eu sou violento, mano Aqui, ó Tio Metralho é o senhor dos anéis Ou dos anéis, quer dizer, desculpa Foi mal, galera Não era Não, eu nem falado isso, mano Foi mal, sério Ah, mano Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, lasqueira Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Que a bagulha é louca Porque nós defende aqui Bate aqui Tome, toma Bate Defende, bate Defende, bate Ih, ah, mano Você é louco, velho Vamos que vamos Bom, vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer Pelo menos a nossa basezinha aqui E aí, e aí Qual é que é Toma no pé da orelha Toma no pé dos orelhos Toma, toma Toma Sai sangrando Corre Sai, sai que cano Ah, 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 ah Toma Aê, filho Ah, mano Já farmei, carnal Pode ter farmado assim Mas vamos lá Vamos que vamos Opa Apertei o menu Sem querer Vamos que vamos Vamos que vamos Essa aqui é a vítima Toma Agora vou fazer igual Agora vou fazer igual Do bagulho lá Ixi, 300 e pouco Vamos lá Corre Corre, demônio Corre Corre Cola aí, mano Chega aí Vamos bater no C, cara Ixi, mano Correu e já foi embora Já era Perdi Perdi a pleza A pleza Vem pleza Fugiu Foi pra água Que não é Tu gosta Tu gosta de ir na água, né Então vamos Vamo que vamos Vamo que vamos Vamo que vamos Chega aí, cara Ih, vai prender na pedra Isso Aê, vai prender nas armas Vai prender nas armas Vai prender nas armas Eita, mano Lolé, cara Lolé é bonito, hein Nossa, era pra mim ter acertado As 200 pancadas, né Ô, volta aqui, cara Eu quero só ser o couro Nossa, mano Cansei Não vou matar você Ah, se lasco você Sua vagabunda Sem vergonha Vai, vai embora Vai, vaza Filha da mãe Não quero mais você Eu quero sim Nossa Olé 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 Mano Nossa, tô dando Ah, essa filha da mãe Vamo com isso aqui Que isso aqui é meia Isso aqui é meia Ah, tome Agora sim Epa Toma 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 Eu vou matar essa filha da mãe Eu vou Agora eu encabrirei 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 Espada Falei que eu ia matar você, cara Deixa eu ver aqui Pronto Matei o bichinho Agora vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Seguinte, cara Deixa eu ver Vou colocar um pouquinho de vida Vou colocar aqui o negócio aqui Vou colocar aqui água Vou colocar peso E vou colocar mais pancadaria, mano Agora o resto é tudo pancadaria, mano Dá uma olhada aí pra vocês verem, cara O jeito que libera aqui rápido, mano Nossa, olha só Que delícia, cara Vamos subindo o level aí Vamos subindo Vamos que vamos E bom Eu não sei se vai ser uma série, cara Eu só tô jogando aqui Tô trazendo aí, tá ligado? Já subi de level de novo aqui Vou colocar mais vida Olha lá Já conseguimos algumas coisas aí Vamos que vamos Adobe Aí sim, galera Dá até pra gente fazer uma base lá no deserto, mano E aí, Zé Droguinha Vamos que vamos Chega aí, cara Chega aí, mano Tome Mano, tome Tome Tu é violento, hein, Vi Olha lá Peguei Já era Eu tô pegando couro aqui à vontade, galera Porque é o seguinte, né Cama é cama, né, mano Vamos pegar aqui o bagulho aqui Vamos ver aqui Tem frutinha? Tem frutinha? Não tem frutinha, cara Eu tava com um monte de frutinha aqui Vamos pegar frutinha, então Pra nós comer, né Apesar que dá pra fazer uma fogueirinha Esquentar essas carnes aqui O bagulho fica louco Olha lá Tem 120 carnes Esse bagulho Esse mod Stark Aí é muito Muito top, cara Eu tava tão perdido Oxi Eu tava tão perdido Ai Filha da purga Mano Deu 200 de dano em mim Filha da mãe, cara Filha da mãe, cara Filha da mãe Eu vou morrer pra esse bicho Caraca, velho Atacando por um Por um 100, velho Toma Otário Quem tá aqui agora, mano Seu otário Vagabundo Otário Toma Ó Vou pegar seu couro ainda Filha da mãe Que raiva, cara Cadê Cadê O foguinho Ah, mano Destruiu o foguinho Vamos fazer a fogueira de novo Destruiu o foguinho Puta, mano 200 de dano O bicho deu em mim Aí, mano Cê é louco, velho Vamos fazer a comidinha aqui Pra nós E pegou quase toda a minha carne Dá, olha Ela tá com 120 carne lá Vagabundo, mano Cê tá maluco, velho Vamos fazer a fogueirinha aqui Vamos acender Vamos deixar Comendo aí o bagulho Vamos dar uma geralzinha aqui Vamos matar esse outro aqui Pra gente pegar mais couro E mais carne, mano E aí, doidão Qual é? Não, tu não corre não, mano Aqui é o metralha Metralha que agora Tá pegando esquema Fiquei feio Cê é louco Vamos lá Vamos colocar aqui o bagulho aqui Vamos ver o que acontece aqui Porque o bagulho Tá ficando complicado Ó, tem uma carninha lá Já tem um churrasquinho lá Pra nós Vamos comer esse daqui Que esse aqui tá Com a proteína lá em cima, mano Já tamo comendo Já tá subindo sanguinho Bom Vamos tentar ver O que a gente consegue Mas não agora Bom, só foi uma introdução Uma introdução Caramba, mano Eu vou matar aquele Sem vergonha Ali em cima Ali, mano Deixa eu Só subir um pouquinho Mais aqui a vida Vou deixar com um K de vida Vou colocar aqui As pancadarias Agora, mano Olha lá Tá vendo? Safada aí E só de raiva, mano Deixa eu fazer um negócio Aqui, ele vai Pessoa chata Vamos ver aqui Cocô Vamos cocô Pronto Ah, mano Você é louco, véi O que eu vou fazer aqui? Vou deixar aqui Vou jogar merda nele Tô brincando, pessoal Vamos lá Chega aí, cara Chega aí Vai me atacar, mano? Vem, me ataca aqui, vagabundo Me ataca aqui, irmão Me ataca aqui, vagabundo Não vai atacar ou não, cara? Não vai não, mano Acho que eu vou pegar a besta Fazer umas flechas E meter no sarrafo dela Pera aí Vamos lá, pera aí Tem flecha Tem flecha aqui, cara E eu já tô morrendo de novo Quer ver eu consegui acertar Deve eu acertar, mano Melhor colocar em primeira pessoa Né, pessoal Meia pessoa Nossa, esse solzinho aí Tá ajudando muito Acertei No escuro, mano Deixa eu pegar a comida Vou pegar a comida aqui Que senão eu vou morrer, mano Deixa eu comer um trem aqui Comer um churrasquinho O cara tá sofrendo ali de fome Bom, galera O barulho aqui tá bem complicado A gente tá aprendendo o agulho Vamos que vamos Aprendendo aqui Assim, né O sistema do servidor Como é que tá a dificuldade Mas vamos ver o que acontece Vamos ver o que que pega Aqui no server Deixa eu ver aqui O bichinho sumiu, velho Sumiu Mas assim É... Eu vou tentar ver aqui O servidor por enquanto Tá vaziozinho, né O pessoal não tá jogando muito O nome do servidor é BilongoBR5XAL Né Que no caso seria 5X Aí depois vocês entram aí Se conseguir entrar aí Entra aí E vem dar uma zoeira com nós Eu não vou fazer base não Vou ficar por aqui mesmo Daí qualquer coisa Nós troca uma ideia aí No decorrer do gameplay Beleza Então vamos juntos É nóis Valeu Metagame com mais um vídeo pra vocês E mano Olha que barbudo bonito Mano Você é louco Vamos que vamos É nóis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto